Coração divino de Jesus, providenciai, trata-se de uma devoção ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou a uma santa filha da caridade, a irmã Gabriela Borgarino. Jesus prometeu que as pessoas que recitarem com muito amor e confiança a oração citada, conceder todas as graças de que estiverem necessitadas, como sejam espirituais ou materiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Assim seja. Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma quinta-feira de devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos também já entrando no final da quaresma de São Miguel Arcanjo, percorrendo todos estes dias com muita oração e buscando com muito fervor sempre ser fiéis a Deus. A fidelidade a Deus na observância dos seus mandamentos, a busca constante dos sacramentos, principalmente a confissão quando estiver em pecado grave. Procurar sempre não faltar às missas dominicais. Enfim, observar profundamente os mandamentos do Senhor e pedir a Ele a sua graça de amarmos com muito, muito fervor a vontade de Deus. Rezemos juntos nestes termos, pedindo também pelo canal a revelação católica e seus inscritos, por cada intenção que carregamos em nossos corações, na certeza que a palavra de Deus, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. E no lugar do Pai Nosso Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós. E nas contas pequenas. Coração divino de Jesus, providenciai. 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 Coração divino de Jesus, providenciai.